Hoje o canal Bulas Pharma vai falar do Citalopram, um medicamento utilizado no tratamento da depressão e de outros distúrbios de humor. Uma pequena pílula que promete aliviar os sintomas que parecem tão difíceis de suportar. Mas será que realmente funciona? Será que é a solução para todos os problemas emocionais que enfrentamos? É interessante como confiamos tanto em substâncias químicas para nos ajudar a lidar com nossas emoções. Como se uma pequena cápsula pudesse resolver todos os nossos dilemas internos. Mas a verdade é que a depressão e outros distúrbios de humor são muito mais complexos do que isso. Não se resumem a um desequilíbrio químico no cérebro que pode ser corrigido com uma simples medicação. Como usar? O Citalopram deve ser tomado por via oral, com um copo de água, uma vez ao dia, ou seja, 20mg ao dia, sempre no mesmo horário, antes ou após uma refeição. Claro, o Citalopram pode ser eficaz para algumas pessoas. Pode ajudar a reduzir os sintomas de depressão e melhorar a qualidade de vida de quem sofre com esses problemas. Mas não é uma solução milagrosa. Não vai resolver todos os problemas emocionais de uma pessoa da noite para o dia. É importante lembrar que a depressão é uma condição séria que requer um tratamento abrangente. Além da medicação, é fundamental buscar terapia, apoio emocional e fazer mudanças no estilo de vida. O Citalopram pode ser uma ferramenta útil nesse processo, mas não deve ser a única abordagem. É preciso também considerar os possíveis efeitos colaterais do Citalopram. Como qualquer medicamento, ele pode causar reações adversas e impactar a saúde física e mental do paciente. É importante estar ciente desses riscos e discuti-los com um profissional de saúde antes de iniciar o tratamento. No final das contas, o Citalopram é apenas uma parte do quebra-cabeça no tratamento da depressão e de outros distúrbios de humor. Não podemos depositar todas as nossas esperanças em uma pequena pílula e esperar que ela resolva todos os nossos problemas. É preciso uma abordagem holística, que leve em consideração todos os aspectos da saúde mental e emocional. Portanto, antes de recorrer ao Citalopram ou a qualquer outro medicamento, é importante buscar ajuda profissional e considerar todas as opções disponíveis. A depressão e outros distúrbios de humor são desafios complexos, que exigem uma abordagem cuidadosa e individualizada. Não há uma solução única para todos, mas sim um caminho único para cada pessoa que enfrenta esses problemas. Um abraço do Pharma.